Olá, pessoal! Meu nome é Vassielli Santo, eu sou técnica em prótese dentária, sou especialista em prótese total e PPR, e hoje eu vou dar dicas práticas pra você de como fazer uma inclusão de uma prótese total inferior em mufla. Então, essa mufla é composta por três parafusos, uma tampa, que é a contra-mufla, e a base da mufla, que é onde a gente vai começar a passar a vaselina. Você tem que hidratar, passar a vaselina em toda ela pra preservar a mufla, assim você tem ela por muitos anos, e também pra evitar que o gesso grude em qualquer parte dela durante a confecção do trabalho. Então, a gente passa na base e também na contra-mufla. Não tem problema se você quiser passar também com o dedo, com a mão, também é prático. Mas eu tenho esse pincel já que também faz um serviço mais limpinho. Pronto, você hidrata bem, principalmente as bordas, que é onde o acrílico costuma grudar depois, após polimerizado. Pronto, então aqui eu tenho as duas partes da mufla, devidamente isoladas. Vou reservar aqui. Vou pegar o meu modelo de trabalho, que é esse aqui, uma prótese total inferior. Eu gosto muito de delimitar, principalmente pra quem está começando. Eu faço um desenho até onde que eu vou com o meu gesso, pra que depois facilite o meu trabalho na hora de eu incluir a base. Quem não tem muita habilidade no início, é bom fazer essa margem, essa borda, com lápis mesmo, pra a gente marcar até onde que o meu gesso pode encostar. Aqui na região anterior, eu venho próximo à região da minha cera, só que eu não posso encostar na cera, senão depois isso também vai criar um problema na hora de fazer o acrílico. Então, isso só pra me guiar. Então, aqui eu vou fazer a base da minha mufla, usando 180 gramas de gesso. Eu costumo usar o gesso Zero Flask, que é um gesso que foi desenvolvido pelo Dario Soares, juntamente com o Walker Angelone, pra Dentona. Ele é fabricado na Alemanha e ele é especialmente usado só pra preenchimento de mufla. Ele é zero expansão e tem um escoamento muito rápido e o tempo de trabalho de apenas 9 minutos, o que facilita muito o trabalho do técnico no laboratório, principalmente pra agilidade do dia a dia. Então, aqui eu vou apertar, já tá certo a proporção e pronto. E nós temos aqui o nosso gesso. Na proporção certa, agora é só levar pra espatulação. Então, dando sequência, agora eu vou espatular o meu gesso. Ele já foi devidamente homogenizado. Basta eu colocar aqui e ele já faz o processo todo. É um gesso que tem uma consistência mais líquida que o normal. E isso também garante que eu tenha um tempo de trabalho um pouquinho maior. Já que o tempo de presa dele é menor. Isso também evita que saiam bolhas na minha inclusão e vai facilitar bastante o trabalho. Lembrando que o tempo de espatulação foi apenas de 30 segundos. Eu vou verter esse gesso. Passar todo para o meu recipiente da base da mufla. Eu acomodo ele de uma maneira que vai me garantir que não tenha bolhas. Já que ele foi espatulado a vácuo, agora eu preciso prestar atenção na hora de acomodar o gesso na base da mufla. Eu pego o meu modelo de trabalho. Eu vou colocar o meu modelo na região mais posterior da minha mufla. Por quê? Porque essa região anterior, onde eu tenho os dentes, a parte mais delicada da minha prótese, eu preciso preservar com maior camada de silicone depois. A hora que eu for preencher a outra parte da mufla. Olha como esse gesso já está numa consistência mais endurecida. E assim eu vou girando o meu modelo. E garantindo que todo o meu modelo vai ficar agarrado na base do gesso. 180 é a quantidade certa para uma mufla desse tamanho. Para não haver também desperdício. Eu devo cuidar sempre para que não entre nesses orifícios. Por isso que é ideal que a gente passe vaselina ali também. E pronto. Agora é só acomodar o gesso. E fazer as canaletas de apoio do Darius. Eu deixo o gesso de uma maneira bem uniforme. Lembrando que eu não posso molhar esse gesso para não alterar a consistência dele. Então eu vou ajustando na espátula mesmo. Se você quiser achar que ele fica muito irregular, você pode passar o dedo também. Sem problemas. Mas com uma espátula você consegue um bom resultado. Pronto, gente. Agora já está no momento de fazer a canaleta que serve para evitarmos que nós tenhamos este jogo. Como você tem uma mufla normalmente de muitos anos de uso, ela começa a fazer um jogo. Ela não tem a mesma precisão de que uma mufla nova. Então você vai fazer algumas canaletas de retenções. Normalmente três já são ideais. Que são canaletas 90 graus para que isso ajude a inserção da minha contra-mufla. Isso vai fazer com que quando eu ver o meu gesso, essa canaleta vai ficar um guia de posição da minha contra-mufla. E vai evitar que a prótese desloque, mesmo que pouco, ela pode deslocar e movimentar toda a arcada. Aí você pega um instrumental, uma ferramenta que possa fazer um ângulo de 90 graus e faz as canaletas. É simples, é só cavocar bem no ângulo de 90 graus. Duas. O ideal é três a quatro canaletas. Duas. E vamos tentar deixar o trabalho sempre o mais limpo possível. E está pronta a nossa base da mufla. Então, dando sequência aqui, eu vou fazer o propiciador de espaço, que nada mais é do que cera derretida, espalhada com um pincel, exceto nas canaletas. Para que serve esse propiciador? Esse propiciador, ele gera um espaço que é para a expansão do gesso, que nesse caso não é necessário, porque é um gesso de expansão zero. E também ele serve para o escoamento do acrílico depois, na hora da prensagem. Então, ele já tem duas funções. Simplesmente você vem com um pincel. Pode ser uma cera mais barata, uma cera 7, uma cera 9. Não tem necessidade de ser uma cera cara. Porque depois, quando você for eliminar essa cera, isso vai para o lixo. Esse propiciador, ele foi criado pela professora Thais Nogueira. Ela, com muito estudo, ela chegou à conclusão de que o propiciador facilita muito o escoamento da resina e a contração da minha prótese. Então, ela teve excelentes resultados. Isso é aplicado na especialização. Desde então, todos os técnicos que cursaram a especialização utilizam esse processo para garantir mais um dispositivo que vai deixar a prótese mais perfeita, mais adequada. Então, você tem que espalhar a cera em toda a região que você quer que o teu acrílico escoe depois. Isso. Agora, a gente pode fazer o silicone e o propiciador já está pronto. Então, agora, nós vamos construir a nossa muralha com o silicone Zeta Labo. Esse aqui é o catalisador do silicone. É o catalisador Endurent Lab. Ele é específico, exclusivo para laboratório. E também, ele garante que nós tenhamos maior resistência. Já que essa múfala vai ser elevada à temperatura, isso vai me garantir que esse silicone vai ter mais resistência à temperatura. Então, é sempre importante seguir a orientação do fabricante. Aqui, eu vou utilizar uma medida. E conforme a orientação do fabricante, para uma medida, eu tenho duas medidas de catalisador. E aí, é só homogenizar bem, de uma maneira que a massa fique toda de uma cor uniforme. Essa hora é a hora divertida. É brincadeira de criança essa parte, né? Aí, você deixa uma minhoquinha e vai com todo o cuidado espalhando. O meu silicone em toda a extensão da minha prótese. Lembrando que essa prótese está em cera. Então, eu devo tomar cuidado para não movimentar os meus dentes. E aí, eu espalho. Eu gosto muito de fazer as cúspides dos dentes expostas. Porque aí, me dá uma maior segurança de que esses dentes vão ficar em contato com o gesso. É apenas uma ponta da cúspide. Mas isso facilita o meu trabalho para que esse dente não se movimente. E agora, eu vou fazer mais uma parte para fazer as retenções. Retenções mecânicas. Agora, eu vou utilizar meia medida de silicone. E automaticamente, uma medida de catalisador. Eu sempre utilizo na proporção. Independente da temperatura, eu procuro usar tudo de acordo com as orientações do fabricante. Esse silicone, ele é muito bom. Porque ele me dá a segurança de uma cópia fiel da minha escultura. E agora, eu venho e eu vou fazer algumas retenções no meu modelo. Para que servem essas retenções? Para que esse meu silicone fique preso na contramufla. Na parte que eu vou tampar essa mufla. Agora, é só esperar a presa do meu silicone. Nessa etapa, nós vamos isolar o que sobrou de gesso. Não tem necessidade de isolar por cima da cera. Porque a cera, ela não pega o isolante. Também. Eu gosto muito desse isolante aqui. Só que uma dica é sempre colocar ele num recipiente. Para que não contamine o frasco principal. Aí, eu coloco uma dose para o período. E acabo utilizando em vários lugares. Aqui, eu vou fechar a minha mufla. Enquanto eu fecho esse isolante, ele é rápido. Ele vai secando. Eu fecho a minha mufla. E eu parafuso. Uma dica também, é que não precisa apertar muito nessa etapa o parafuso. Ele simplesmente vai parafusar aqui. E se você tiver dúvida, você dá apenas um quarto de volta. Ó, você vem com a mão. Preenchendo. E dá um quarto de volta. Agora, é só verter o gesso. E nós vamos ter a nossa mufla pronta. Então, agora, eu tenho o meu gesso pronto. Eu tenho 220 gramas de gesso. Esse gesso é bem líquido. Para facilitar o escoamento. Esse vibrador, ele tem várias frequências, que ajuda bastante a verter. Porque, qual que é o objetivo? É preencher todo esse espaço interno da minha mufla, evitando que eu tenha bolhas. Porque se eu tiver bolhas, na hora de prensar, é um problema. Então, eu simplesmente venho derrubando o meu gesso com cuidado. E prestando atenção para que ele escoe no interior da mufla. De uma maneira que não vai criar bolhas. Então, eu estou enxergando. Venho com cuidado. Converto um pouquinho. Espalho um pouco. Esse gesso, como ele é bem líquido, às vezes ele sai pela emenda da mufla. Isso não tem problema. Pelo contrário, me garante que ele está sendo espalhado em toda a parte interna. Eu vou espalhando. Por que eu estou girando a minha mufla assim? Para que o meu gesso escoe de uma maneira uniforme em todas as paredes da minha mufla. E agora, como eu já preenchi a parte de baixo, eu posso ir com um pouquinho mais de rapidez. Como eu tenho certeza que preencheu tudo, eu tenho dois furinhos de escape da minha mufla. E eu preciso que o gesso comece a subir nesses furinhos. Tá quase. Essa medida também, 220, é a medida ideal para o preenchimento desse tamanho de prótese. Pronto. Pronto. Eu tenho a minha mufla preenchida. E o ideal é que esse gesso fique descansando por, no mínimo, 10 minutos. Ele é extremamente rápido. Então, pessoal, esse foi o preenchimento de muflas. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Inscrevam-se no canal da Dental Kramer. Você vai encontrar muitas dicas legais. Até a próxima!